Olá a todos, eu estou aqui em Mariana, onde começou minha carreira acadêmica, onde basicamente eu comecei da minha cidade de Ouro Preto, e para mim é um grande prazer que eu lanço esse quarto curso da Udemy, e eu decidi lançar esse curso, o vídeo promocional em local aberto. Eu preciso conhecer um pouco da cidade, que é basicamente próximo da cidade de Ouro Preto, onde eu fiz a minha graduação. Então, esse curso é especial para mim porque ele fala da iniciação científica, que é um tópico bastante importante para qualquer pesquisador, ou seja, tudo começa em um ponto, e a vida do pesquisador começa na iniciação científica. E eu acredito que não existem discussões sérias o suficiente sobre o assunto, e é muito interessante a gente ter esse tipo de curso na Udemy, por mais que seja uma plataforma, às vezes, muito focada em cursos mais genéricos, ter um curso de iniciação científica é algo bastante interessante. Então, o meu desafio nesse curso é apresentar para vocês algumas dicas, passar um pouco da minha experiência no contexto da iniciação científica. Nesse curso você vai aprender assuntos como alguns truques para escolher o supervisor, algumas questões sobre artigo científico, um pouco sobre o Pablo Schoeper, que é um tópico bastante, eu não gosto muito, mas é um tópico bastante importante para qualquer jovem pesquisador. Sendo assim, eu convido a participar do curso, o curso está sempre em promoção pela Udemy, e como sempre eu fico à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.